Música Seguinte galera, tamo voltando aqui com o nosso quinto episódio da nossa série de matanças velho E só vamos mano, agora se não me engano essa é a ultima matança mano, se não me engano são 5 matanças no máximo E essa daqui mano, é uma matança que eu tenho que matar uns boiolão aqui, uns viadão bonito E velho, nessa matança aqui também tem uma outra parada, que tem uma bicicleta rara no GTA, que ela só aparece aqui velho Só tem como você pegar ela aqui, se não me engano não tem em nenhum lugar, fora mod né Mas, tipo, eu vou estar mostrando essa bike aqui já aproveitando o vídeo aqui da matança, já vou mostrar a bike pra vocês galera E vamos começar aqui matando esse cara que parece o Salsicha aqui mano, vamos matar o Salsicha logo Quero ver que arma que esse cara vai arrumar mano Tipo, essa doze aí no chão, o cara é um boiolão aí que tá com medo da arma mano Mas de onde ele tirou essa arma eu não sei E vamos lá galera, já vamos começar matando geral aqui, vocês vão perceber que vai aparecer uns caras de bike mano E é esses caras que vão tá, ê caraca, atropela mesmo velho E é essa bike dos caras que é rara mano, que você só consegue encontrar uma vez no jogo mano Que é aqui, se eu não me engano é só aqui que você encontra velho Porque tipo, nunca vi essa bicicleta perambulando aí pela rua velho Ó, tão matando os caras aqui velho, esse aqui é o último Ó, aquilo ali já é a bike, será? Não, a lambretinha mano, esses caras são muito estranhos velho Eles andam com uma roupa esquisita e tipo, ó a bike aí que eu tava falando Eles andam com uma roupa esquisita, são todos boiolão aqui velho E tem uma, sei lá velho, anda num carro estranho aí, esses hipster velho Esse cara gosta só de coisa de boiola mano, af Ó o cara de lambreta aqui velho, tá passando reto aqui Eita caraca, a lambreta me atropelando aqui Levanta trevão, eu vou morrer, eu vou morrer mano, corre velho Caraca velho, isso, boa, já matei geral aqui Oxe, o maluco levantou aqui Caraca, mano a bike tava aqui velho, eu vi a bike passando pra cá Olha aqui, essa bike aqui é a bike rara do jogo velho Deixa só acabar essa matança, eu já mostro pra vocês direitinho Eu vou tá até salvando, ê caraca Como assim velho, cês são doidos seus kamikaze Tipo, o cara veio pra cima de mim do nada aqui Caraca, eu vou morrer velho Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder aqui na coluna Isso rola Pei, tomou na cara moleque, já vou me esconder atrás do carro aqui E eu tenho que destruir veículo né velho, tá certo, eu tô esquecendo aqui Deixa eu ver, já tô com uma vida boa Beleza, eu vou me esconder aqui atrás, vou explodir esse primeiro carro aqui De 12 é bem mais fácil de explodir os carros mano Porque a 12 é muito mais forte velho Ó, deixa eu só fazer esse carro pegar fogo Ó uma bike ali já, eu já vou levar essa bike pra mim Enfim, eu gostei dessa aí Vou levar ela mesmo pra mim Deixa eu dar uns tiros no carro aqui pra dar uma explodida nele logo Antes que acabe o tempo ali Vamos Trevão, recarrega essa arma Trevão Não explode a bike não que eu quero a bike Ai, ai meu Deus, ai meu Deus Matar o cara aqui Eu não sei se eu vou conseguir medalha de ouro Porque eu não matei muita gente hein velho Eu matei muita pouca pessoa nesse... nessa... nessa matança velho Ó, acabou aqui Eu acho que eu vou conseguir medalha de prata É, foi medalha de prata porque eu não tive 10 tiros na cabeça velho Caraca, como assim mano? Tenho que dar 10 headshots de 12 e eu não consegui velho Mas seguinte galera, voltando aqui ao foco da bike mano Essa aqui é a bike rara do jogo Você não vai encontrar essa bicicleta em lugar nenhum mano Então só eu pegar aqui ela aqui É a Fixter Bicicleta Fixter mano, é o nome dessa bike mano Ela é uma bike rápida até Pelo modelo dela aqui mano Ela parece ser uma bike bem antiga de corrida mano E essa bike aqui você não acha em qualquer lugar do jogo velho É só nessa matança que você consegue pegar ela E galera, eu vou resumir esse vídeo aqui Foi um vídeo de matança Uma curiosidade pra vocês já E espero que vocês tenham gostado galera Quem puder tá deixando o like aí Já vai tá ajudando pra caramba Fortalecer o canal Rumo a 1K galera É isso aí Valeu, falou, fui!